E aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje... Gente, eu vi alguém passando... É, é... Eu acho que eles estão indo pra um encontro. Enfim, gente, hoje a gente tá aqui pra se encontrar toda a galera do Homem-Aranha, né? Na verdade, assim, eu sou o Homem-Aranha verdadeiro, né? Mas eu acho... Eu acredito que eles sejam meus fãs, né? Mas é isso, gente. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, curte as redes sociais, segue lá também, tá na descrição. E, gente, o canal de todo mundo tá aqui embaixo na descrição também, tá bom? Antes de qualquer coisa... Eu não sei, gente. Eu vou nessa, tá? É, é... Fiquem aí. Valeu. Foi! Eu sou o Homem-Aranha Novo. É que a gente tem que falar de gênero, né? Cheguei atrasado aqui. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Que? O Homem-Aranha tá filmado. De que aniversário? Eu esqueci minha roupa em casa! Qual que você tem que se botar na cara? Bela cueca. É o Homem-Aranha, é o Playboy. Como é que é? É o Playboy? Você é atrasado, o que eu perdi? Meu Deus do céu... Não, não, não. Você é atrasado? Caramba, é... É, é... É... Pera, quem... Eu sou o Homem-Aranha. Não, eu sou o Homem-Aranha. Com parante de poder. Meu Deus, não! Homem-Aranha não usa pistola. Não, eu sou o Homem-Aranha. Quem que é tu? Eu sou o Homem-Aranha. Eu... Você não é. Não, não. Pera, eu não. Pera! Não, pera! Não, pera. Pera, ele é o Kakashi. Pera, ele é o Kakashi. Não, pera, 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 pera. Pera aí. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Você sou o Homem-Aranha também. Ah, querid aclim Police, calma Bandung. Mas você também é gostosão. Eu sou o Homem-Aranha. Não, não, o Gospod é quem sabe fazer isso daqui, ó. Ó, ó, ó. Eita, pega! Que isso? Que isso aqui, ó. Eu que sou você. Não, não. Caramba, caramba! Nossa senhora, que você vai tirar o chapéu pra você aqui, ó. Legal. Ficou quente aqui, né? Tá quente. Ficou muito quente, gente. Mas peraí, o que é que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? É, ó... Deixa eu explicar. Eu, eu, eu sou o Homem-Aranha novo. Eu fiquei aí, galera. A gente reuniu aqui porque o novo Homem-Aranha do universo, ele não sabe se pendurar nas três, ele tem medo. Eu tô com o braço dobro, eu medo. Uh! Licho! Uh! Eu não mexo o braço. Uh! Licho, lixo! Cô co Cê minha! Dá�o! Por que ele não se balançou? Não tô entendendo. É... É... Gente porque ele tá comparado lá no chão deitado? Ele não balançou. Ele não tá bem. Galera, a culpa não é minha não, é de vocês. Foi culpa dele aqui, ó. Pareequilo sempre botar isso na internet, Gente, eu gravei isso tudo. Será que ele sabe? Foi culpa dele! Não! Que isso? Nossa! Ele voltou? Aqui, ele voltou, galera. Que... Que isso? Você tá frouxe, hein, meu amigo? Minha perna já era, galera. Meu Deus do céu. A teia falhou. A teia falhou. Eu não consegui jogar a teia sem me enganar, hein? Olha a perna mole. Olha a perna mole. Não, pelo amor de Deus. Que isso? Você tá bem? Você tá bem? Mas, galera, a culpa é de você, hein? Vocês que fizeram ele por lá. Não! A culpa foi dele. Eu não fiz ele por lá, não. Foi ele, foi você, foi você. Foi o primeiro. O primeiro que falou foi o Antivana. Não foi eu. Ele que apontou a arma pra ele. Foi o Robson, ele tá... Foi o Robson. Foi o Robson. Foi o Robson. Taca a teia nele, taca a teia nele. Taca a teia nele, taca a teia nele. A minha acabou. Oh, oh, oh! Olha lá! Aqui, aqui, oh! Eu tô escutando um negócio aqui, gente. Olha aqui! Tentar segurar ele na teia. Segura ele na teia! Pega na minha teia! Foi. Salvei você, vai. Ele tá bem? Ele tá bem? Ele tá bem? É o André bombado. Salvei o bombado. Tô gravando isso tudo pra colocar no meu canal do YouTube, porque eu sou o Homem Aranha Youtuber, tá ligado? Meu nome é Antônio. Ô, meu pai. A propósito. Eu sou o Maranhão... Eu sou o Maranhão com a perna ferrada agora, mano. Eu acho que você podia, pelo menos, depilar esses dois pelinhos aqui no meio do seu peito. Nossa, que coisa nojeita, cara. Isso aqui é meu pelo de macho, mano. É pelo de macho, tá ligado? Aqui, oh, oh, oh. Você consegue fazer isso daqui, oh? Oh, oh, oh. Pode fazer isso daqui? Não consegue fazer isso daqui, tá ligado? Tá nojento. Tá nojento. Tá nojento. Nossa, mexe mesmo, hein? É, é, isso aqui é coisa de macho aqui, oh. Oh, oh, oh. Olha o palmoço bonito. Esse aqui, esse aqui gosta de um treininho, hein, Fela. Esse aqui gosta de um treininho, hein, Fela. Esse aqui gosta de um treininho. Esse aqui gosta de um treininho. Vamos fazer um projetinho aí, Fela. Fazer um projetinho aí, Fela. Pra ficar assim, ó, pra ficar assim, ó. Pra ficar assim, ó. Ó, ó, ficar assim, ó. Você quer ficar assim? Vai, manda, manda, manda. Tá precisando, hein? Ih, esse aqui tá precisando também, é magro, né? Ó, ó meu look aqui, ó, pra você. Ih, esse daí é meio estranho, né? Ih. Ó, aqui, ó. Isso aqui falta muito... É, vou mesmo. Eu não sou estranho, né? Estranho é você que tem pelo no peito. Você viu? Você viu o peito? Você viu o peito? Você viu o peito dele? Tem três pelinhos no peito. É, podre, podre, né? Cadê o pelo de vocês? Cadê o pelo de vocês? Cadê o pelo de vocês? Aqui, ó, ó, na minha bilona, ó. Aqui, ó, igual eu, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Entendeu? Nossa. Eu acho que eu nem pulo. Você não consegue, não? Nossa, que pena. Que pena, né? Meu Deus! Ele, ele quase, ele quase... Ele quase se... Ele quase caiu da cadeira, viu? Ó, ele pulou da cadeira. Quase caiu da cadeira. Vai, tenta dar um pulão, tenta dar um pulão. Dá um pulão, dá um pulão. Olha, ó, ó, ó. Caralho! Galera, eu vou fazer tal rio. Eu vou fazer tal rio, vou fazer tal rio. Olha, olha, olha! Ó, cadeirante! Ó, cadeirante! Ó, cadeirante! Caralho! Cadeirante! Cadeirante! O cadeirante caiu! O cadeirante caiu! O cadeirante caiu! Caraca! Cadeirante! Nossa senhora! Ó, o cadeirante! Não! Ô, Peter Prato. Eu sei que você não é Homem-Aranha de verdade. Para de fingir que é Homem-Aranha. Ele tá fingindo. Eu sou Homem-Aranha de verdade. Eu já vi essa roupa na lojinha dela cheia. Só porque eu sou gordo. Eu não posso ser Homem-Aranha. Eu ainda tenho minhas teias. Ele, na verdade, ele é um fã nosso incubado. Eu tenho certeza. Porque ele comprou essa roupa na lojinha da tia Joana. Eu não sou fã. Eu sou Homem-Aranha de verdade. Então solta a teia aí. Solta a teia. Essa teia aí só você vê, Bubão. Essa teia não posso caber. Olha, olha. Eu tô vendo teia nenhuma. Nem eu. Aqui, ó. Teia, ó. Tá vendo? Ai, ai. É porque eu sou idoso, amigo. Acabou, filha da p***. Tá ficando velho. É, acabou a... A porra, né? O que é uma aranha paralisada? É o aranha lá? É Peter Parker, cadeirante! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins away. Olha ele! Nossa, eles tão ruins. Ah, eles tão ruins. Faz uma melhora aí, então. Ele deve ser aquele tio do pavê. Esse aí é o tio do pavê. Sabe por que o Homem-Aranha cadeirante é cadeirante? É porque ele toma uma bala. Porque ele cai do prédio. Não, porque ele é baiano. Nossa, bacana. Coloca o pelo de peito. Três pelo do peito. Coisa horrível, né? Falei que é nojento. Tá podre, tá podre. É porque eu tava conversando com o cadeirante. Eu acho que o mundo dele é meio diferente do nosso e tal. Eu acho que vocês devem ser mais parecidos com o meu mundo e tudo mais. Vocês também namoram o Mário Juan, né? Mário Juan. Sim. Sim. Eu tô comendo a Mary Jane. Eu tô comendo a Mary Jane também. E na verdade, além dela, eu como saco e a Renata. Quem fica na frente do computador todo dia comendo salgadinho. Claro, eu tenho a Mary Jane e ela é gordinha. Parece um racambole recheado de carne. Ei, você para de bater na minha carne, por favor? Ele não tá bem. Esse cara é falso. E eu tô comendo a Sakura e a Renata do Mário. Deixa eu perguntar. Você é fit em devenda com a Mary Jane. Vou falar isso para a Mary Jane. Você tem uma marmita, eu tô com fome. Ela sabe já. Não, mas eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho isso daqui, ó. Mas já era, eu já implantei meus ovinhos de aranha dentro dela. Eu não posso comer esse peito. Bacana. O que tá rolando aqui? Não, calma, calma, mano. Ô, 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 ô. O que é isso? Oi, meu Deus. Com licença, mano. Com licença, meu namorado. Com licença, meu namorado. Com licença, meu namorado. Desculpa, desculpa. Eu vou... A gente chega atrás do apartamento. Eu vou me retirar. Se quando tivesse se juntado tudo, a gente é Homem-Aranha, né? Não, acho que... Basquete ou tal? Ah! Ah, mas eu cheguei primeiro na quadra. Ai. Ah, então, basquete? Basquetim. Basquetim. Tuqui, 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 tuqui. Basquetim, ó. É assim, ó. Não, vamos lá na bola. Ei. Dares, mandou-lhe. Mandou demais. Cadê a bola? Ó, foi sexta, porra. Agora eu, agora eu, agora eu. Ah! Oh! 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 Próximo. Que que vai ser? Então vai. Então vai, vovô. Vai, vovô. Vô, vovô. Vô, vovô. Vô, vovô. Ah, ah. Não, beleza. Não, beleza. Eu também, eu também já tô. Eu também, eu também já tô. Ah, é, é. Eu vou lá, é. Tá bom. É, não, é. Massa, foi... A gente entra em contato um com o outro. Fechou. É. Cê tem meu... Cê deve ter meu número. É isso aí. É. É, é. Aham. Tchau, vou encontrar a Mary Jane aí. Tchau, tchau, gente. É, valeu, viu? Fui. Que que... Tchau, tchau, tchau.